Taurino, Taurina, tudo bem? Então, quais serão as energias para vocês nessa terça-feira, dia 27 de dezembro? Vem, vem que eu vou estar te contando. Taurino, Taurina, aproveita, já se inscreve, tá? Já deixe seu comentário. É, o sorteio está quase chegando, a gente está quase em 300 mil, eu estou muito entusiasmada para fazer esse sorteio. Lá no Instagram, arroba Rainha Azul e oficial. Taurino, Taurino, olha só, eu vejo uma discussão tua com a pessoa amada por conta de ciúme, tá? Pode ser que você fique chateado, chateada com o comportamento da pessoa e vocês acabem discutindo, tá bom? Agora outra coisa que eu quero salientar aqui, se você não tem um compromisso com a pessoa, só é ficante, não adianta agora você querer se posicionar não, porque vai dar ruim, a pessoa não vai aceitar. Então, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Se é ficante, não adianta você cobrar nada, nada, absolutamente nada. Mesmo eu vendo essas discussões aqui por causa do ciúme, eu vejo vocês voltando aí as pazes, mas ó, cuidado para esses relacionamentos não entrar no desgaste, viu? Olha, é uma energia aqui de intuição, tá? Eu vejo vocês muito sensíveis, muito intuitivos e muito inconstantes. Como é que é essa inconstância aqui? É onde você pensa de uma forma agora e daqui a pouco está pensando de outro, está confundido a tua mente, tá? Cuidado, cuidado com essa inconstância aí. Mas a intuição, ela está ativa. Aqui fala que tem melhoria na saúde, para você que está com probleminha, vejo uma proteção espiritual chegando para vocês aí, enviada, né? Lá do alto. E vejo aí contratos e parcerias assinados. E tem situação nova no amor aí, para quem, né? Está esperando, quer muito uma situação amorosa. Vamos lá? Você vem sendo obstáculos, tem coisa nova chegando, tem sucesso, sim. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Não desista, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, se alguém chegar e falar para você que não vai dar certo, tá? Passe a entender que essas pessoas que falam isso, é porque nem elas acreditam em si próprio, quem dirá em você. Então não leve em consideração esse tipo de comentário. Como eu falei, tem situação nova amorosa chegando para os solteiros aí, para quem está sozinho, para quem está sozinha. laroiê, dona Mulango, a energia do rato. Gente, olha só, só uma alertazinha, cuidado com perdas, tá? Com furtos, perdas, perdas aí de celulares, carteiras, bolsas, enfim, chaves. Mas aqui está falando, né? Da necessidade que você tem de descansar um pouco, descansar a mente, né? Você anda muito sobrecarregado, né? Pensando muita coisa ao mesmo tempo e acaba não resolucionando nada. Descansa um pouco, né? Respira. Até mesmo porque você precisa estar bem, porque tem uma maratona de acontecimentos chegando aí para vocês, tá? E você precisa estar bem. Tem coisa boa chegando? É claro que tem. Eu consigo visualizar ao longe, mas você precisa estar bem para receber essa energia. Então para você, editora, eu desejo um excelente dia. Uma excelente tarde, uma excelente noite. Que Deus, Pai Todo-Poderoso possa abençoar a vida de vocês plenamente, viu? Um beijinho de luz para você, para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!